O que é isso? O que é isso? O que é isso? É assim. Como nasceu? A música! Não, tens de fazer aquele... O grito. O grito! Não, não! Sim! Pessoal, isto é um refrão. Isto é um refrão feito hoje à pressão. Está brutal. Foi a Márcia e a Vina que fizeram a letra. E uma música é feita numa hora e meia. Ali, ali, ali. E hoje já está à meia hora descobrimos como é que é o refrão. O refrão está igual. Grava aí que é para já ficar. Oi, abraça este projeto Vem, abraça este projeto Vem, esperança é caridade Vem, esperança é caridade Não vai dar, não vai dar, pai Chegás outra vez, chegás outra vez Sou eu e a Vina agora. Não faças isso. Então... É muito bom. Ótimo... Olha... Vem, abraça este projeto Vem, esperança é caridade Estou, tenho, por mim Cala-te, carneto, por amor de Deus, pah. Cala-te, carneto, por amor de Deus. Cala-te, carneto, por amor de Deus. Cala-te, carneto, por amor de Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Vem, vem, abraça este projeto 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 Vem, vem, abraça este projeto